Amigo, coloca alguma coisa, 085, ó Tá bom, tá bom, tá bom 08 é a Kiko Quem peita, peita Quem não peita, deita Vindo com quem na cena Pega A mamãe lá na frente Pra mamãe Chega lá agora, tá bem? Quem não se maquiar? Quem não pode se maquiar também? Quem? Quem é? Então, eu não vou Deixa eu ver Tá quente aí E aí Falar alguma coisa? Não, eu quero mostrar alguma coisa Beleza Gente, tô muito ansiosa A gente tá aqui, agora todo mundo se maquiando A gente tá muito ansiosa Eu tô muito ansiosa também Foi um processo de 5 dias apenas E hoje tem duas apresentações Para a Mauá, a gente tem level também Eu tô muito ansiosa Tô nervosa Tô nervosa Doida Porque, tipo, é outro tipo de espetáculo Que eu tô trabalhando, né? Eu sempre trabalhei com hip hop e jazz E agora brega funk, que é um estilo novo E vai ser tudo incrível Gente, eu sou a Feijó E hoje eu tô aqui mais uma vez na Mauá E hoje eu tô aqui mais uma vez na Mauá Pra me apresentar a chance de facia 085 Tô muito feliz de fazer parte desse grande evento De brega funk que fortalece aí a nossa cena E estamos aqui com um trabalho feito em 5 dias Que foi um desafio Principalmente psicológico Porque como requer muito do corpo A gente precisou se manter muito focado Mas, no fim, deu tudo certo E hoje é agora a hora de arrasar Então foi só felicidade agora E aprendendo cada dia mais com brega funk Oi, vamos, me enfeitar com essa barata Eu sou a chora Carai, bandida, safadinha Que cê tá no pecado Pais, líder, já eu te sequestro Te maldato, te amarro A famosa me enfeitou Na 157 de marro Oi, galera, meu nome é Christian Tô representando aqui a base masculina Da Cisola do 5, certo? Falar um pouco pra vocês do processo, certo? De criação A gente começou na segunda-feira Inclusive, vale frisar isso, né? Tudo foi feito em 5 dias Vocês vão já já acompanhar Espero que vocês gostem, né? O processo foi muito cansativo Todo mundo exausto Mas hoje tamo aqui pra fazer o nosso melhor Eu sou o Antiguinho Passou a Cisola da Cisola da Cisola O brega funk, tá mudando minha vida, entendeu? Tipo, eu quero que ele se expanda Eu quero que ele se expanda Eu quero que ele se expanda Há muito tempo, entendeu? Porque é uma coisa muito boa de se dançar Sabe? Tô muito ansioso Não vejo a hora de entrar em quadro E quebrar O processo foi muito louco É... Eu tinha viajado E aí, tipo, já tinha confirmado Que a gente não ia participar desse festival, né? Que é a gente dos trabalhos E aí, tipo, chegou na sexta-feira As pessoas... A galera da 085 insistiu bastante É eu, gente O que vocês querem? Bora, vamos Todo mundo topou O processo durou Na segunda, terça, quarta, quinta E na sexta a gente finalizou tudo Então foi muito desafiador pra mim e pra galera Pro Christian também E... Tô muito feliz com o resultado Espero que dê tudo certo A gente vai entrar em quadro agora E eu tô muito nervosa Eu espero de verdade que os fãs da 085 curtam muito esse trabalho Que a gente fez com todo amor pra vocês Pensando em vocês Tamo aqui fechando com choices E com bad filmes, né? Pra melhorar a qualidade aí Dos nossos vídeos que vocês tanto pediram Trouxe os melhores pra fazer Essa cobertura pra gente E eu espero que vocês amem Amem todo o processo Amo muito vocês Muito obrigado por todo o carinho Por todo o suporte que vocês prestam comigo Com o meu trabalho Com as minhas coreografias Com a 085 E com todos que fomentam essa cena do brega funk Um beijo pras minhas amigas de Recife, Pernambuco Que eu amo muito É por nós Esse brega funk é nosso Vamos levar isso pro mundo E eu amo muito vocês Eu tô muito feliz, gente Com toda essa ocupação Que a gente tá tendo de trabalho, sabe? Quando não é a 085 em si São bailarinos distintos Que tão fazendo shows aí Enfim Tô muito feliz com essa ocupação E principalmente Porque a gente tá trabalhando bastante Estamos sendo reconhecidos por isso O Brasil inteiro conhece a gente Eu acho isso Magnífico Porque foi uma conquista De cada um de vocês Um empenho de cada um de vocês Eu sei que eu sou uma pessoa Que não parece ser muito fofa Mas quem me conhece por dentro sabe Que eu sou Uma laranja derretida, assim E Eu não sei nem o que falar exatamente, sabe? Porque são ciclos que vão se fechando E a gente vai em breve Fechar esse ciclo da 085 E aí eu quero dizer Que eu quero que vocês aproveitem Cada segundo naquela quadra Se errar, continua Sorria Mostra, sabe? A tua performance Mostra o leão Que tá dentro de você Sabe? Joga pra fora Tudo que vocês Sentiram Essa semana de cansaço E agora chegou o momento E eu quero dizer Que eu tô muito orgulhoso De cada um de vocês Apesar de que Nas ensaias Eu cobro muito Grito muito Às vezes eu puxo a orelha E falo coisas assim Na maneira que eu não gostaria de falar Mas é a cobrança Que é pra dar certo E sempre deu certo A 085 sempre deu certo E sempre vai dar certo Porque tem pessoas empenhadas pra isso Só estamos escolhendo O que a gente plantou Sabe? Todos os sim Todos Dudu Christian Eri Feijolo Lu Vando Gente, vocês são muito adicionais De verdade Muito adicionais E vai ser um prazer Trabalhar com vocês Naquela quadra Não quero pressão Se errar, continua E gente, vamos se divertindo Vamos se rasgar Vamos mostrar Entendeu? É um tipo Que a gente fez isso nos dias O que muito demora pra fazer dois meses Um, dois, três Zero, cinco Voltei, caralho Muito, muito bom dia, meu povo Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar 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 O mano vai te devorar